O que era impossível aconteceu! E você vai perder essa promoção? Se você já é assinante Xbox Game Pass Ultimate, você pode estender a sua assinatura por um ano. Sim, mais um ano por apenas R$199. Mais tempo para você jogar com Live Gold, Game Pass no Xbox One e Xbox Game Pass Ultimate no PC. Uma promoção exclusiva da Global Cards e o link está logo abaixo na descrição. Corre lá, hein! Fala aí, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no blog Raleia e está no ar mais um vídeo tutorial sobre Xbox One. Queria lembrar você que está aí do outro lado, que ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like para ajudar a divulgar o canal e, claro, compartilhar com os amigos de vocês esses vídeos importantes sobre Xbox, tá? Queria lembrar você também que está assistindo aí que a promoção que está a Xbox Game Pass Ultimate por R$199 por um ano de Xbox Game Pass Ultimate está quase acabando. Então, para você participar e garantir com quase R$300 de desconto, é só você escolher um desses grupos que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Bora lá, então, galera! Já pedi o seu like, o seu joinha para ajudar e vamos falar sobre um assunto muito importante que é a cópia de segurança do seu Xbox. Galera, todo sistema operacional que se preze, seja no seu PC, seja no seu smartphone, tem que haver uma cópia de segurança. Para qualquer pau que dê, cara, qualquer problema que dê, você está resguardado, né? Bom, e eu sei que muita gente que está aí do outro lado não sabe sobre isso e é exatamente esse tipo de vídeo que ajuda os novos usuários de Xbox. E garanto que tem vários que já estão aí há muito tempo que nem saber como utilizar isso daí, tá? Porque também é muito pouco comentado dentro da comunidade, mas é muito útil para qualquer jogador que se preze. Portanto, se você que está aí do outro lado não conhecia essa função, vai conhecer agora, tá? Vamos entrar aqui em... você clica no botão do meio do controle, né? No logo do Xbox, você vai em configurações e vamos lá em sistema. Já estou aqui em sistema. Logo do lado você vai em backup e transferência, tá? E aqui tem fazer backup e restaurar as configurações deste console no dispositivo de armazenamento externo, tá? É quando você utiliza um HD externo e tem que ser USB 3.0, viu galera? Você que está aí do outro lado. Ou então aqui tem a transferência de rede, em que você deixa que os outros consoles copiem jogos e aplicativos desse Xbox e veja quais consoles estão disponíveis na rede, tá? Tem dois tipos de backup para você fazer. Então, com HD e transferência de rede, caso você queira transferir todo o seu conteúdo de um Xbox One para um novo Xbox One, por exemplo, que você tem na sua casa. Mas vamos falar hoje no backup das suas configurações, algo que você faz aí no seu HD externo, tá? Preciso lembrar você que está aí do outro lado que existem dois tipos de backup, tá galera? Dois tipos de backup. O primeiro é o backup parcial, né? E esse tipo de cópia, ele é automático. E é o que o Xbox One faz por padrão, é sincronizar seus dados na nuvem. Por isso que quando você que está aí do outro lado desinstala um jogo e reinstala ele, os seus dados estão sincronizados na nuvem. Isso daí está abrangendo o seu perfil, conquista, captura, jogos, salvos e históricos de compras, tá? Para que ele funcione. E você deve ter uma gamertag e estar conectado à rede. Ou seja, tudo que você for jogar, você tem que estar online, tá galera? Para garantir esse tipo de backup. Se você jogou offline e não sincronizou, já era, mano. E dessa forma, se você compra um novo console, ou deseja, claro, levar o seu perfil e jogos para o outro, para esse novo console, basta conectar a rede e carregar tudo através da sua conta, tá? Tem também o backup completo. E isso daí já é outra coisa, mas para fazer isso você precisa ter um dispositivo de armazenamento, tá? Que é exatamente esse daqui que a gente está fazendo. O que você faz é basicamente copiar todo o conteúdo do seu console para um HD externo, como eu falei no início do vídeo. Isso inclui todos os jogos, captura de tela, vídeo e outras coisinhas mais, tá? E para fazer esse backup completo no Xbox, você precisa estar com o HD plugado. Aqui, ó, eu no momento não estou com o meu HD externo plugado. É um USB 3.0 que você precisa ter. E aqui você vai encontrar algumas opções para realizar o seu backup, tá galera? E você vai escolher qual que é a melhor maneira, qual a melhor maneira se adequa aí de você fazer aí, por exemplo, o seu backup, tá? E dentro dessas opções aqui, ó, você vai escolher o tipo de coisa que vai ser salvo. Eu até peço desculpa para vocês, porque eu não estou com o HD externo para plugar no meu Xbox One X. Eu só estou utilizando o HD mesmo. Infelizmente, no momento, eu não estou com isso. Mas, queria, inclusive, pedir para você que está aí do outro lado que tem o HD externo. Não é, não carrega muito, não ocupa muito espaço aí do seu HD, dependendo do tipo de coisa que você vai escolher para fazer o backup, tá? Outra coisa, quando você está com o HD externo plugado, você tem que deixar marcado manter backup atualizado. Ou seja, qualquer tipo de configuração ou atualização que você vai fazer, o HD automaticamente vai deixando o seu backup atualizado, tá? Eu só, mais uma vez, não mostrei as opções aqui que você tem para fazer, mas é algo bem intuitivo, tá? É porque eu estou sem HD externo. Mas, uma das coisas que eu posso falar para vocês aqui, ó, é que, basicamente, você vai escolher, por exemplo, fazer o backup de preferência de entrada e segurança, volume, por exemplo, contraste, nome, senha de rede, tema do sistema e por aí vai, tá? Então, são várias opções que você vai marcando uma por uma, caso você queira fazer, beleza? No mais, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e deem sugestões aí do que vocês querem ver nos próximos vídeos tutoriais, tá? Lembrando que, muito provavelmente, eu vou trazer um tutorial para vocês toda segunda, quarta e sexta, muito provavelmente, aí às 6 horas da tarde, porque eu estou querendo fazer uma média de 3 vídeos por dia no canal. Vamos ver se dá certo, tá bom? No mais, galera, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Tamo junto misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Ah, me adiciona lá na Xbox Live, que é blog, ralé, tudo junto, sem acento. Aquele abraço.